Um curso do SENAC de Londrina alia duas grandes necessidades. De um lado, o setor hoteleiro soluciona a busca por mão de obra qualificada. De um outro lado, o trabalho social. As técnicas para ser camareira são ensinadas exclusivamente para mulheres haitianas. Micheline tem 31 anos e a 13 escolheu o Brasil para reconstruir a própria vida e a do filho, depois dos terremotos que deixaram 300 mil haitianos mortos em 2010. Ela está desempregada há um ano, mas esta realidade pode mudar depois que ela concluir o curso de camareira. Aqui no Brasil nós temos que aprender alguma coisa e ir para trabalhar, né? Sem aprender não dá para trabalhar. Ao lado dela, outras 22 mulheres que estão morando também em Cambé e Rolândia em busca de um futuro melhor. Algumas já trabalham, em geral, como diaristas e tem também as que chegaram há pouco tempo em Londrina. Rosetta tem 23 anos e chegou há um mês. Ela escapou do furacão Matthew, responsável por mais de mil mortes no início de outubro, e chegou a se emocionar falando sobre o que deixou para trás. O curso do Senac foi dado de presente pelos sindiotéis, o sindicato que representa mais de 100 empresários do setor. Todo o apoio que elas precisam está sendo dado pela Caritas e pelo Rotary. Uma capacitação que elas estão recebendo de técnicas de camareira, teórico e prático. Nós temos a nossa sala convencional em anexo um quarto de hotel com a suíte. Então, toda essa parte prática é desenvolvida durante o curso 15 horas de treinamento. Graças ao período em que a instrutora Adriana passou na França, as haitianas estão aprendendo no idioma que dominam. Tem todo um trabalho social, eu já morei fora do país, eu sei como é difícil você estar fora de casa. A gente sabe das dificuldades que o Haiti vem passando, não é que eles passaram, eles vêm passando todas essas dificuldades. Todos são muito bem-vindos. Este curso segue até esta sexta-feira, dia em que vai ser realizado às 7 horas da noite no Ginásio Moringão, um evento muito bacana, com várias apresentações artísticas. A entrada é 3 quilos de alimentos que vão ser destinados a 35 entidades de Londrina e também ao grupo de haitianas. Este é um primeiro passo. Ainda existem outras demandas a serem vencidas para ajudar ainda mais esta população. Nós temos encontrado algumas dificuldades de um trabalho sem vínculo empregatício, um trabalho temporário. Então, o que a gente pensa hoje no Rotary? É de criar uma associação, uma cooperativa de trabalho. O sindicato afirmou que elas vão ter preferência. Nós faremos uma triagem, faremos com que elas consigam a documentação para poder trabalhar dentro dos nossos hotéis com a fiscalização do Ministério do Trabalho, tudo adequadamente e daremos a preferência para essas senhoras haitianas que estão terminando esse curso aí com essa grife Senac. E já existe também uma forma de ajudar. Uma campanha está sendo realizada em parceria com a Caritas do Haiti. Ela é através de depósitos em contas bancárias, né? Esses depósitos, eles vão ser revertidos os recursos para a Caritas do Haiti, que está atuando lá, para atender as questões emergenciais, as que eles mais necessitam. São duas contas bancárias disponíveis. No Banco do Brasil, agência 3475, dígito 4, a conta corrente é 377811. E na Caixa Econômica, na agência 1041. Operação 003, a conta é 39439. O Palastro de Portugal, todas as questões operativas, exageradas, escolarais entsônias أ quem não assumiu, Obrigado.